Margera? É, o meu RGRA é RIA. Olá, eu estou aqui com o Denis Margera, bioconstrutor, permacultor, e a gente está aqui numa bioconstrução dentro do Festival de Circo de Taquaro Sul. Conta para nós um pouco das características da bioconstrução, Denis. Então, a bioconstrução, na verdade, é um modelo de construção milenar, de terra crua. A gente constrói com terra crua cerca de 10 mil anos. A maioria das construções que existem são de terra, e a proposta da permacultura é resgatar esses conhecimentos tradicionais, de relação com a terra, seja para construção ou para produção de alimentos, num objetivo de reduzir o impacto ambiental que a construção civil convencional gera. Ela é uma das maiores consumidoras das cadeias produtivas, uma das maiores consumidoras de recursos e de emissão de resíduos também. Então, assim, uma parede de terra crua, de uma bioconstrução, ela é um recurso local, que tem em todo lugar, gratuito, abundante, você não precisa comprar, né? E se um dia é precisado emolir a construção dessa, todo esse material retorna para a natureza sem gerar impacto. Maravilha! E os benefícios disso aqui no Festival de Serpo, para a população, qual é que você vê? Então, eu acho fundamental a gente levar para a comunidade, de um modo geral, essa visão de mundo que busca resgatar esses conhecimentos e esses valores, né? Porque o modelo de desenvolvimento econômico, ele tende a desvalorizar esses conhecimentos, né? Hoje a gente vê uma pessoa que morou a infância numa casa de pau-a-pique, não quer mais morar numa casa de pau-a-pique, porque associa...